Com vocês, 5 cantores que são empresários de outros cantores, parte 2. Gira a vinheta! A outra é bonita! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Agora já vai deixando o dedo no like aí no vídeo. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo, ajuda a gente aí. Isso é muito importante. Comenta aí abaixo outro artista, que é empresário de algum outro cantor pra gente. Quem sabe fazer a parte 3. Se você não viu a parte 1, tá aqui no card, né, Girema? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, beleza, galera? Eu achei uma hora que você só ser cantor acaba sendo um pouquinho chato, né? Você já sabe como funciona. Aí você quer o que? Esse é o problema. Você quer empresariar outra pessoa que está começando, que está com a carreira ali andando já. Ah, eu acho que dá mais trabalho se administrar a carreira de outra pessoa do que a sua própria. É, às vezes coloca outra pessoa pra cuidar, né? Só cede ali o dinheirinho, né? É, tem um empresário artístico e tem um empresário investidor. A maioria dos cantores top ali de cabeça, normalmente eles já ganham muito bem com os cachês, né? Só que eles querem aposentar mais rápido. Então a gente já vão fazer o quê? Vamos empresariar outro artista, né? Ou às vezes querem desafios também, né? Isso é uma boa também. Então a gente vai passar a lista aqui de cinco artistas que são empresários de outros artistas. É um novo tipo de conteúdo aqui também, está resgatando conteúdo de curiosidade pra vocês que gostam. Se você quiser outra curiosidade, comenta aí embaixo. Bom, já vamos começar com ele, Gustavo Lima. Rapaz, a gente falou dele no primeiro vídeo, né, Juliana? Isso aí, o Gustavo Lima, né? Ele já tem um escritório Balada Music que tem várias pessoas já no casting, vários artistas. Porém, ele já citou que é empresário de uma dupla, né? Publicamente, a gente sabe que ele é empresário de uma dupla. Ele apostou neles, Bruno e Denner, gente. Eu não quero pedir dinheiro, não, não. Nem a fama do mundo inteiro. Eles mesmo que entraram praticamente em todas as lives do Gustavo, eles participaram. Eles participaram do DVD do Gustavo Lima. É muito difícil o Gustavo Lima liberar alguma participação, ou chamar alguma participação ultimamente, né? O último foi o Fagner. Foi o grupo de Zona, que é aquele grupo da Europa. E agora, no último, só teve os meninos, Bruno e Denner. Dupla que promete muito. Eles são excelentes compositores, compositores de Milu, de N músicas aí de sucesso do Gustavo. Ele está apostando nos meninos. Vamos para o próximo. A próxima artista é a Nayara Azevedo, gente. Se vocês não sabem, a Nayara Azevedo também tem um escritório próprio, que é a NA Produções. A Nayara tem um casting ali muito bom no escritório dela. Nossa, verdade. A única coisa que me impressiona é que não tem mulher, né? Só homem que tem no escritório dela. Ela é a única mulher, né? Ela é a protagonista desse escritório, né? Na questão de mulher, de cantora feminina. Que ela tem, além dela, Icari Gilmar. Uma dupla muito boa, apostas. Todo ano, né? Eu tenho certeza que um dia esses meninos vão estourar. Dupla muito boa, que promete muito estar no escritório. Eu estou do outro lado da moeda. Deitar me dar uma de outra pra assistir. Essa dupla a gente já conhece faz tempo, né? Eles já foram da Audio Mix, inclusive. Humberto e Ronaldo. Humberto e Ronaldo já fez um barulho gigantesco antigamente, né? Eles vêm sempre lançando ultimamente muitas músicas boas, mas nenhuma acertar, assim. O problema, às vezes, está no investimento, né? Porque, você sabe, você pode lançar música boa, mas se você não investir pra divulgar mesmo com força... Eu acho que pra mim também é tentar sair um pouco da essência deles. A mesma ideia do Jorge Matheus, tentar inovar e nessas inovações acabam se perdendo um pouco nos lançamentos. Na minha opinião, humilde opinião, é isso. Mas a gente gosta demais, pelo amor de Deus, cara. E também tem a potência, né? Que a gente não sabe... A gente não vê a hora desse homem virar um estouro nacional, que é o Gabriel Gava, gente. Quem conhece o trabalho do Gabriel Gava sabe que ele canta muito e tem muito talento. E está participando aí da ENA Produções. Artista que estourou com a música Fiorino, né? Um tempão atrás, uma música de Besteirol. Porém, ele é diferente de outros artistas, né? Que estouram com Besteirol. Normalmente, um artista que estoura com Besteirol tem capacidade pra interpretar uma música de verdade, podemos dizer. Só que o Gabriel Gava é totalmente diferente, cara. O cara tem uma qualidade absurda entre uns únicos, assim, do mercado sertanejo. Próximo cantor é ele, rapaz. Sean de Avião, ele... A gente fala de sertanejo aqui, mas... Aqui a gente já deixou muito bem claro que a gente inclui o forró também, o prega... Pisadinha. Pisadinha. A gente não tem problema algum. Sean de Aviões, ele é ligeiro, rapaz. Ele já foi direto. Ele já abriu o escritório empresariando nada mais, nada menos. Que o Zé Vaqueiro. Pra quem não sabe, o Zé Vaqueiro, o cantor que estourou a música Letícia. 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 Muito boa essa música. Ele foi ligeiro. Já pegou o menino ali, já chamou pro escritório dele. Letícia. Letícia. Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia. Além do Zé Vaqueiro, ele também tem o cantor Revelação do Nordeste, que é o Natan. Natanzinho. Que é pra vocês ficarem de olho. Em breve, breve, eles vão estourar. E vocês vão lembrar de mim. Aí, confere uma música dele. Muito legal que o Chão de Avião, por estar no meio do forró, ele tem uma noção muito boa, né? Do que vai virar uma tendência e tudo mais. Porque desde o ano passado, o forró, o brego, o pisadinho, tá começando a virar uma bola de neve, crescendo muito. Então, cabe a quem tá aí no meio da tendência, no meio do mercado, começar a investir em outros artistas também. E ele é referência do forró, querendo ou não, né? Chão de Aviões e Wesley Safadão, referência aí do forró, né? Próximo cantor, cantor sertanejo, digital influencer do sertanejo, da bagaceira do Instagram. Ele, gente, Antony, da dupla Antony e Gabriel. Ele não só faz graça no Instagram, né? Ele com a esposa. Eu gosto de ver os reviews dele com a esposa. O Miller... Muito criativo. Se o Miller tivesse a mesma cara de pau, eu faria com o Miller. Mas como não tem, então vai aí, né? Grava um vídeo pro YouTube mesmo. Ah, tá. Gente, ele não só faz graça no Instagram, mas também é empresário do cantor Bruno Rosa. Muitas pessoas gostam de Bruno Rosa. O Bruno Rosa tá fazendo sucesso lá no Paraná. Tá pegando aqui o Espírito Santo, porque ele é do Espírito Santo. Então, assim, é uma grande promessa, né? Pro sertanejo. Já fez alguns trabalhos. Tá aí caminhando. Assim como todos os cantores, tá aí caminhando. Uma potência, né? Ele que lembra muito o Gustavo Lima, né? As pessoas falam que ele lembra muito o Gustavo Lima. Se você não conhece, vai lá conferir e comenta aqui o que você acha. Então se solta, faça o que eu faço e me dá... Próximo é ele, rapaz. Bruno. Eu não sei se é o Bruno e o Marrone, mas o Bruno eu tenho certeza que ele é empresário desses artistas aqui que eu vou citar pra vocês. Uma dupla muito boa que é a dupla Jorge Henrique e Rodrigo. Quantas vezes Jorge Henrique e Rodrigo não participou da live do Bruno Marrone? O Bruno não participou da live de Jorge Henrique e Rodrigo? Um sempre elogia o outro. Inclusive o Jorge Henrique e Rodrigo participou lá da live do Bruno Marrone junto com o Gustavo Lima, né? Ah, é verdade. Porque ele foi muito bacana. Então o Bruno sempre que pode, ele mostra aí os meninos pro Brasil e em show, sempre chama a fazer participações. Quando tem show de Bruno Marrone, normalmente é casado com o Jorge Henrique e Rodrigo. Então é uma dupla que promete muito, já há muito tempo, né? Já vem entregando um trabalho espetacular. Falta o povão conhecer as meninas, né? Aí eu vou sofrer, sofrer nem eu vou chorar, chorando eu vou beber, beber nem eu vou... Além deles, tem a Fernanda Costa, outra cantora excelente que a maioria não conhece, mas ela já vem produzindo alguns trabalhos muito bons, né? Tem um pouquinho a Laona Prado ali, né? Mas é uma cantora muito boa que inclusive participou de algumas lives aí do Bruno Marrone. E o próximo cantor, gente, que é empresariado aí por Bruno, Bruno Marrone, é uma novidade pra todo mundo. Acho que vocês nunca imaginaram que era essa pessoa. Enzo Rabel, filho do Bruno, gente. É óbvio que o Bruno ia empresariar, o Bruno ia cuidar dessa parte, né? Por várias vezes o Bruno já falou, já comentou com o Enzo que Ah, você quer ser outra coisa? Não seja cantor não, mas o menino quer ser cantor. Então o Bruno abraçou ali e tá guiando ele pro melhor caminho possível pra um cantor, ainda mais um cantor tão novo, tão inexperiente como o Enzo, né? Mas é legal ver anos após anos como o Enzo vem crescendo e vem evoluindo, né? Como cantor. Isso é muito bacana de se ver. Você falou que era meio óbvio, mas normalmente um artista grande assim, ele já vai querer colocar num escritório grande também, né? Tem isso. Mas eu acho que se fosse meu filho e eu tivesse experiência, eu ia querer ajudar O patamar do Bruno, né? Os primeiros passos, né? Acho que o Bruno tem força pra isso, né? Tem capacidade muito grande pra guiar o filho dele. Então é isso, turma. O que vocês acharam desse vídeo? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí abaixo se você teve alguma surpresa pra você, né? Se você não viu a parte 1, a gente colocou o Jorge, o Henrique, o Henrique e o Juliano. Muitos artistas lá também, que são empresários. Confere lá, o link tá aqui no card, beleza? Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho, ó. Fum! 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 Fum!